Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Visa. A Visa quer mudar a forma de pagar no Japão, a modalidade crédito sem papel. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Visa mudando o jogo. Há um ano das Olimpíadas de Tóquio 2020, Visa quer um Japão sem dinheiro em espécie. A Visa anuncia a renovação do patrocínio dos atletas brasileiros Alisson Cerut, vôlei de praia e Daniel Dias, natação paralímpica. Até 2020. Faltando um ano para os Jogos em Tóquio, a empresa reforça sua missão de apoiar os atletas que se esforçam todos os dias para alcançar seus objetivos dentro e fora das competições. Com isso, eles voltam a integrar o Team Visa, que já fizeram parte durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Desde o início do programa, em 2000, o Team Visa tem como objetivo principal apoiar os atletas oferecendo algumas das ferramentas e recursos de que eles necessitam para atingir seu potencial máximo, independente de sua origem ou histórico. São selecionados com base em suas jornadas pessoais, até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, suas conquistas esportivas e envolvimento comunitário. A bio do Daniel Dias e a bio do Alisson Cerucci, eu vou deixar embaixo deste vídeo, tá? E que é o patrocínio desses atletas pela Visa. A Visa mandou essa nota para o canal, achei interessantíssimo passar para vocês que eles estão apoiando o esporte agora no Japão em 2020 também, né? Fazendo que a sua marca cresça cada vez mais, não é verdade? Tá aí então a nota da imprensa para o nosso canal no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!